Seguinte, meus manos, a nova atualização do World Soccer Team chegou para todos, inclusive quem não é beta, e lembrando, vamos dar uma olhada no que atualizou aqui. Antes, deixa eu falar um negócio para vocês. Caso a atualização não tenha chegado no seu celular, fica tranquilo que até em 24 horas ele chegue. Lembrando que isso aqui é sobre Android. Infelizmente, iPhone demora um pouquinho mais. Caso já tenha saído iPhone, avisa aí na seção de comentários. Se você é Android, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na Play Store, dá uma olhada se atualizou para você e comenta aqui o modelo do seu celular e se atualizou ou não para você. Por quê? Dessa maneira, quem está em dúvida se o celular atualizou ou não, pode conferir a seção de comentários e aí vocês se ajudam. E a gente monta meio que um banco de dados dos celulares que já atualizaram. Então, usa a seção de comentários para falar. Atualizou para você? Sim ou não? E qual é a marca do seu celular? Bom, basicamente o que atualizou foram os elencos, as divisões dos times e os troféus dele. Então, o Santos está atualizado e está na Série B. O Flamengo está atualizado, o Palmeiras, então o Caio Paulista já está no Palmeiras, por exemplo. O Everton Ribeiro já está no Bahia. A não ser atualizações muito recentes, que aconteceram, sei lá, ontem. Transferências muito recentes ainda não rolou, mas provavelmente eles arrumam conforme o tempo for. E além disso, os troféus. Então, por exemplo, o São Paulo com a Copa do Brasil, que era inédita, já chegou. O Libertadores do Fluminense também já está lá na galeria de troféus. Então, foram essas as atualizações, basicamente. E eu quero aproveitar a oportunidade para anunciar uma nova série e pedir a ajuda de vocês. Seguinte, eu vou iniciar uma nova série fazendo um tour por todos os times do Brasileirão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer isso aqui. Eu quero botar novos elencos, simular uma temporada completa com eles e, no final do ano, eu comparo a campanha do Inter, por exemplo, que foi o primeiro episódio que eu gravei, com a do World Soccer Champions para ver se acertou alguma coisa. Lá no final do ano, eu vou deixar esses resultados guardados para a gente ver. Esse episódio já está gravado e já está disponível para membros. Então, se você quiser virar membro para já assistir agora, vai demorar uns dois dias para sair para o público. Mas eu quero que você, além de comentar aí se o seu celular já atualizou para você, comenta também qual é o próximo time que você quer. Eu pretendo fazer com todos os times da primeira divisão, vai dar muito trabalho, mas eu queria saber de vocês qual o elenco que você quer. Já comecei com o Inter. Caso alguém já tenha comentado o time que você quer, dá o like. Comentário com mais like vai virar episódio, tá? Vai chamar os novos times. O nome desse episódio é o Novo Internacional, beleza? Então, é basicamente isso. Comentem aí. Ah, teve uma nova atualização de lendas, porque teve uma atualização de elencos, ou seja, do Data Pack. Vocês vão notar que quando vocês forem baixar o jogo, vai ter uma atualização de Data Pack, o que significa que as lendas mudaram de novo. Então, se inscreve aí que em breve eu vou fazer um vídeo atualizando as lendas de novo. Sim, dá muito trabalho, mas vou ter que fazer porque elas devem ter mudado de time, potencial, overall inicial, enfim, até a aparência. Então, em breve, aguardem nova atualização das lendas, fechou? Dito isso, é isso. Comentem aí o que vocês acharam da atualização. Muito bom. É uma atualização simples de elenco, mas é sempre bom deixar certinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui na site, se inscreva caso seja novo e vira membro se puder fortalecer. Vou deixar aqui um card com outro vídeo sugerindo para você continuar assistindo o canal. Tamo junto, valeu. Falou.